Isso é importante, muito importante. Tenha sempre um metro à mão, porque não dá conta. O que eu vou dizer nunca vai dar conta do que é o trabalho, porque meu trabalho, inclusive um ponto que eu escolho, um ponto que eu sei que meu trabalho está pronto, é quando eu não preciso mais falar sobre ele. Então, eles são autônomos. As lacunas que o trabalho apresenta para o observador, eu não me sinto, eu não tenho necessidade de responder, porque eu sei que tudo que eu, eu acho que, eu posso até falar mais coisas, mas tudo que o trabalho precisa está contido nele. Então, quando eu falo sobre o trabalho, é uma outra forma de linguagem. Aqui é uma forma pictórica, é outra coisa, é uma outra forma de linguagem. Então, você tem que entender, quando você quer medir o que eu estou falando, como mais uma camada de informação, não como algo que, de fato, dê conta do trabalho. É mais uma camada de informação. Quando eu começo a falar, é igual mais um desenho. Então, tem que ter um afastamento. Eu tenho consciência disso e acho importante as pessoas terem essa consciência. Eu construo enquanto estou falando, eu construo enquanto estou me lembrando de coisas. Então, tem que ter um afastamento. Mas não um afastamento ruim, mas um afastamento que está acrescentando mais uma camada de percepção para o trabalho. É talvez um dos mais difíceis desafios que você é, por exemplo, se você é um artista, tentando manter o que você diz como direto como possível, para o corpo do seu ser, e não deixar isso ser distante ou superfícieis. É só tentar manter o que é real, de alguma forma. Pelo silêncio. Eu acho. Pelas coisas que estão internas, que são impossíveis de serem ditas. Como é que não existe muita distância? Eu não consigo enxergar a distância, muitas vezes. Por isso que é difícil de medir, eu acho. No fundo, eu acho que é a questão que todos nós colocamos. Eu acho que é porque... É uma questão quase ética, na verdade. Porque é um pouco... Aquilo que você diz corresponde aos seus atos, no fundo é isso. Em que medida, aquilo que você fala, corresponde ao que você faz, enfim. Mas eu acho que essa é uma questão que ela passa, ela está por tudo. Eu prefiro que não tenha muita distância entre o que eu faço e o que eu digo também. Eu procuro ficar dentro do âmbito dessa minha verdade. Não tem distância. Não tem distância. Eu acho que... Eu tento ao máximo ser exatamente a extensão das coisas que eu coloco no mundo. E eu acho que um bom criador usa isso como uma postura de vida. Eu estava pensando, outro dia, quando eu estava deitado lá na minha cabana, que eu estava dormindo no lugar que eu construí. E que isso é muito raro. Porque eu gestei, mais uma vez, esse lugar durante meses. Eu fiz nascer, dei forma a ele. E agora é ele que me dá forma. É ele que me abriga. Os meus erros de projeto, ou as minhas ansiedades, ou pequenos equívocos, eu vou sentir novamente pelo meu corpo. Então, quando venta lá fora, é ele que me protege. E eu vejo que não tem separação. É muito interessante. Essa relação é muito intangível de descrever. Mas é exatamente o que acontece. Então, não tem separação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí